e fala galera tudo bem pessoal será que o youtube realmente vai sair do ar gente fala galera massa do youtube tudo bem com vocês gente meu amigo minha amiga será que o youtube realmente vai sair do ar está eu aqui volta e lima aqui do lado aqui também meu amigo muito obrigado ter vindo hoje aqui viu mais uma vez estamos aqui hoje é bater na verdade esse assunto botão como é que esse negócio aí rapaz que estava essa 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 confusão do youtube aí que sai não sai o que aconteceu de fato na verdade que o youtube não tem problema nenhum youtube continua é a mesma ferramenta de sucesso de sempre a questão é os sucessos de outras ferramentas tem feito o youtube se reformular vamos dizer assim é porque só tiktok que é uma plataforma de vídeos curtos aí esse ano cresceu 44% a gente também tem a kawaii né são ferramentas de vídeos curtos então está fazendo o youtube é se reformular criou até ultimamente o shorts que é para as pessoas assistirem também vídeos curtos curtos então não é que youtube vai acabar na verdade é o youtube está se atualizando para as questões do momento e a gente vê que o povo está se apegado mais a vídeos curtos o pessoal é estão assistindo mais vídeos curtos porque que você acha que está assistindo vídeos curtos do meu ponto de vista deve ser por causa da velocidade do tempo do povo né pessoal eles querem mais uns vídeos curtos por causa que conseguem ver várias vezes tudo e deve ser mais por causa disso aí então por isso que o youtube gente tá criou esse negócio do short que é justamente para você estar assistindo vídeo mais curto lá também e outra outra questão também é por conta da impaciência tem gente que não tem paciência de ver um vídeo longo a gente tem uma questão também que é a cultura o povo brasileiro não gosta muito de ler o negócio de pegar muito com muito com conteúdo longo é verdade assistir por muito tempo e outra coisa também é importante citar que o brasileiro é muito ansioso é isso aí eles querem ver logo o que aquele vídeo tem de interessante ou seja o brasileiro gosta muito gosta gosta muito da cereja do bolo eles querem chegar no lápis da coisa então ficar vendo vídeos muito longos isso daí tá ficando para trás é uma coisa que é uma tradição do povo brasileiro na verdade né isso tudo mais rápido do mais principalmente pessoas que moram na cidade grande no São Paulo Rio de Janeiro tudo aqui ó tudo rápido gente a gente que mora aqui em São Paulo a gente se vai ver se vai ali para passar da Sé por exemplo ali pelo 25 de março lá tem doidade tanta loucura que é por isso que a gente trouxe aqui esse tema hoje o YouTube será que ele vai acabar ou não outra coisa importantíssima essa dúvida surgiu também também porque tem duas novas ferramentas aí que tá fazendo muito sucesso e são atuais que tá crescendo então quando uma concorrência cresce a outra já fica com medo e algumas pessoas começam comentar a primeira é a é a odyssey a odyssey ela é uma ferramenta nova aí de um site de vídeos e tem a garantia de que os seus conteúdos nunca serão tirados né pessoal pode dizer ela fala é isso é nunca serão tirados esses vídeos então eles usam até a a plataforma da blockchain para inserir os seus vídeos aí e dá suporte já tem aproximadamente 20 milhões de usuários é a morte se estão bastante gente então essa ferramenta tá vindo com força total outra ferramenta é que são que é um site de vídeo também a rambi ela é focada sobre o discurso sobre o livre discurso na verdade então é dizem que até o Donald Trump tá por lá né então é uma ferramenta onde você entra e não há censura né essa rambi então são duas ferramentas que a gente vê que tá crescendo e como como ela como ela faz aí vídeos também é então o YouTube tem que se reformular então as pessoas estão comentando sabe que tudo vai acabar mas a gente entende que mesmo com essas duas ferramentas mesmo com os vídeos curtos é que a gente tem de toque e outras ferramentas a o YouTube como como é uma uma ferramenta muito rica vai continuar vai se reformular vai vai continuar concorrendo com todo mundo e nem pode acabar a plataforma YouTube que o tanto de bilhões de gente que ele já tem já no mundo inteiro e a a estrutura que o YouTube tem nem deveria acabar essa é a grande verdade entendeu e tem uma coisa importante que eu precisava passar para o pessoal aqui é a quantidade aí de horas que essas plataformas pessoas estão hoje então é importante para você é entender quantas horas por dia né isso o YouTube consegue por dia é por dia né que as pessoas ficam diariamente nas redes sociais então a gente tem uma estimativa né foi feito um estudo e a gente entende que sabe onde as pessoas ficam mais tempo é no WhatsApp as redes sociais gente você quer não entender redes sociais tem as horas por mês que é que a gente fica entendeu então vou passar para vocês agora o Walter Lima que é do canal Walter Lima tá aqui vai falar para você quantas horas a gente ficamos nessas redes sociais YouTube Facebook Instagram e WhatsApp WhatsApp e TikTok TikTok e o que é o Walter é importante a gente falar disso para a gente entender no contexto geral né vamos lá foi feito estudo então por mês as pessoas ficam no WhatsApp 29.2 horas por mês só no WhatsApp né o WhatsApp é o número 1 é o campeão de audiência aí e a gente até entende só quando tu perdeu o fome aqui o Walter a gente até entende porque hoje no WhatsApp no WhatsApp você faz tudo claro até você trabalha no WhatsApp né o que mais um pessoal faz nas empresas aí é que trabalham em casa eles trabalham só aqui no WhatsApp não nem usa mais telefone para ligar para ninguém talvez seja por isso que o WhatsApp tá aí disparado aí com certeza nesse 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 tanto de hora e o e os outros é onde a gente já responde a pergunta o YouTube não vai acabar porque ela tá em segundo lugar é isso aí vinte e três ponto três horas por mês as pessoas ficam tem YouTube né vídeos fica lá no YouTube vendo os vídeos e tudo mais olhando o canal São Paulo no ar né o canal Walter Lima também é isso aí então você vem com vinte quantas horas vinte e três ponto três vinte e três horas e trinta minutos mais outra ferramenta que tá em terceiro lugar Instagram quinze ponto seis então quinze horas no Instagram as pessoas ficam falando Instagram pessoal você que está aí no Instagram quantas horas vinte e horas quinze horas e sessenta minutos você entra lá no Instagram do São Paulo no ar E vocês sabem que agora o São Paulo no ar tem o Instagram O canal é no YouTube E agora é no Instagram Entra lá pessoal E manda um direct Para nós lá que a gente Estamos aqui Outra ferramenta é o Facebook 13 horas.5 As pessoas ficam no Facebook E por ultima TikTok 20.2 Então toda essa questão Resumindo a gente vem trazer para vocês Que o YouTube não vai acabar Então pode ficar sossegado galera Fica tranquilo, continue com a gente Continue assistindo os nossos vídeos Comentando também Comenta pessoal Inclusive pessoal Você que quer comentar e não sabe como é que é ainda Vou tentar uma dica aqui nesse vídeo É simples, chegando lá no comentário Você vai ver lá, 23 comentários Por exemplo, ou 20 comentários Clica ali em cima Do comentário ali que já vai cair A opção para você comentar também Porque tem gente que não comenta Porque não sabe muito como é que comenta ali Não vem ali um nome de comentário Comente aqui E aí só que lá em cima dos comentários Comentário que está lá Tem um nome lá 20 comentários Você quer que seja do 20 Comentários Só clicar Já vai dar a opção para você comentar Beleza gente? Então vou dar outra dica Pessoal para mim E se inscrever no canal Tem gente que já falou para mim Que não se inscreveu Por exemplo que pagava Gente Para você é gratuito Para nós é uma grande satisfação Ter você aqui no canal São Paulo no ar Mas entra aí gente Aqui embaixo Tem escrito inscreva-se Aí você só Coloca o dedo lá Se inscreve no canal E tem outro negócio Chamado Sino Sininho Aperta o sininho Aperta todos Que aí você vai ver Todas as notificações Da gente aqui Para estar acompanhando Os nossos conteúdos É isso aí Canal São Paulo no ar Canal Walter Lima Curte aí Dá uma curtida Para ajudar a gente Compartilhe esse vídeo Se você gostar Fique conosco E até o próximo vídeo E se Sentindo o coração Dê um like Dá um like Para nós Porque dando like É importante o pessoal Saber disso Porque dando like O YouTube Vai entender Que você está gostando E vai indicar Esse vídeo Para amar as pessoas Lá na frente Então Não custa nada Dá um like De graça Para você também Aqui não paga nada No YouTube Beleza galera Massa Então gente Eu acho que é isso mesmo Que tem mais alguma coisa Aproveitar E mandar um beijo Um abraço Para todos os inscritos No canal São Paulo no ar Obrigado de coração A cada um de vocês Galera Deus abençoe A vida de cada um Estamos aí Não esqueça de entrar No canal São Paulo no ar No Instagram A gente estamos lá A gente Vamos querer Falar com você Também por lá E você que tem canal No YouTube Entre em contato Com a gente No Instagram Que a gente Temos uma parceria Boa com você Quero agradecer Pessoal Aqui também O meu amigo Volta e Lima Do canal Volta e Lima Entra lá também Se inscreve no canal Você vai gostar demais Tem muitos conteúdos Bacanas lá também Ele fala de vários Vários temas Lá na verdade Você vai gostar Volta e Lima O canal do YouTube Ele também Pode entrar e escrever Tem que topar e aprovar Isso nós queremos ver Tá eu aqui Wagner Volta aí Que isso aí Não A gente pode botar tudo aí Que o Wagner Tá lá E tá aqui Vai dizer Vai dizer misericórdia Vai ficar grande Esse vídeo Mano Ai não vai mirar Vamos começar logo E vai contar Que eu observo Outra coisa também Que eu observo Que as pessoas Não tem muito Muito tempo mesmo Tá pausado aqui Tá pausado Tinha outra coisa Que eu escrevi É muito pouco do tempo Mas gente Eu espero que você Que tá assistindo Esse vídeo nosso aí Também tenha paciência De assistir até o final Desse vídeo Pra você entender Meu amigo e minha amiga Tá bom? Valeu Vai já vai dando Dive aí já A outra coisa Elas ficam diariamente 29.2 horas No Whatsapp Mexendo Então Isso aqui não pode ser por dia 29 horas por dia O cara não vai Tem que ter duas vidas É por mês É por mês O pessoal fica por mês 29 horas No Whatsapp Ah vamos Continuar Então Fala de novo É o que você falou Sabe por que Tem outra questão De calcular O tempo De cada ferramenta Isso Então Pode não Eu volto O tempo É o que você falou É o que você falou É o que você falou Obrigado.